Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meninas e meninos, hoje eu vou dar três dicas para vocês de livros hot com mocinhos bipolares. Mas antes... Meninas e meninos, eu peço a vocês que deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos e deixem aqui nos comentários também o que vocês estão achando dos vídeos que a gente está fazendo. Se vocês têm sugestões, se vocês têm séries turcas que a Mari está amando, né Mari? Nós amo, amo. Vai ter mais vídeos desse no canal. Tem, nós já até gravamos, viu meninas e meninos? Vamos lá. Então meninas e meninos, esses tópicos bipolares, psicopatas, livros darks, hots, vocês pedem demais, né Matheus? Sim. Nas redes sociais, privado. Gente, o que eu recebo de pedidos para me indicar livros acerca desse tema, vocês não têm noção, gente. E como nós estamos aqui para fazer o que as nossas meninas e meninos gostam, né Matheus? Sim. E eu também, né gente? Esses temas são os meus favoritos de todos. Eu tenho três dicas de mocinhos bipolares, hots, que a gente tem vontade de pegar, apesar da bipolaridade, gente, pegar no colinho e... Oh meu Deus. Oh meu Deus. Pôr numa caixinha, pôr numa em cima, ficar aguardando, vigiando. Eles são bipolares, eles são loucos, eles são três loucados, meninas e meninos. Mas assim, ao mesmo tempo eles são sofridos, eles arrependem do que faz, eles... Nossa gente, é uma gama de emoções tremenda. Então vamos lá. Primeiro livro. Jonas Santori. Agora eu vou pedir para vocês um minutinho, para vocês olharem a capa. Gente, olha a capa desse livro. Olha a boca desse homem. Os olhos. Ele tem cara de louco, não tem gente? Tem. Não tem, Matheus? Tem sim. Vou ler para vocês a sinopse. Vou fazer resenha dele no canal também, tá gente? Jonas Santori, um renomado autor, best-seller, escritor, gente. Ganhou destaque mundial, depois de ter os direitos autorais de sua trilogia Andando na Chuva, adaptado para o cinema. Igualinho Grey, gente. Olha o que você vê. Destaca-se por ser um escritor de renome, mas o que deixa a mídia mais agressiva e afoita é seu estilo de vida totalmente recluso e hostil. Ele só é visto quando tem entrevistas e divulgações de seus livros. E quando aparece em público, é classificado por seus inúmeros ataques de cóleras. Ele é bravo, ele é nervoso, como um homem agressivo, rude e muito violento. Que isso aí? Tem porquê, né, mano? Tem. Os jornais, revistas, tabloides, o chamam de monge, ermitão e um homem totalmente antissocial. Porque ele odeia entrevista, ele odeia estar em público. E toda vez que ele está em público, gente, ele faz uma coisa que eu vou contar na resenha, tá? Sua vida é cercada de mistérios, por motivos que ninguém entende. E justamente por isso, há uma grande especulação sobre o porquê. Ele se descontrola com muita facilidade e ataca com uma ferocidade incrível. Qualquer um que estiver à sua frente. Especula-se que é bipolar. Muitos apostam que é somente para manter seu nome na mídia em alta. O que será, hein, meninos e meninas? O que se sabe, com certeza, é que age com violência sempre que aparece em público e vive isolada em uma colina. Poucos conhecem... Ô, Mário, eu sei que tem uma coisa aí, não tem? Tem uma coisa aqui, gente. Aliás, esse livro é cheio de coisas, segredos. Por que ele é tão violento? Por que ele vive em uma colina, né? Muitos repórteres já tentaram localizá-lo. Tarefa quase impossível, pois sua segurança é quase intransponível. O que será que Jonas esconde? Por que age com tanta agressividade ao sair em público? Por que vive recluso? Será que sua colina... Ah, gente, a colina é dele, tá? Será que sua colina tem tudo o que precisa? Quem já esteve na colina dele, né, diz que é uma minicidade. Lá tem tudo. Será verdade? Meninas e meninos, conheça Jonas Santori, um homem cheio de segredos e loucuras. E ataques de loucuras, né? Então é isso, meninas e meninos. Esse eu vou fazer resenha. Ó, eu li... Claro que eu li, né? Não tinha que ler isso, né, Mário? Não podia deixar de ler, meninas e meninos. É maravilhoso. Gente, o livro é tão hot, mas é tão hot, mas é tão hot, que vocês têm que ler com o ventilador e janela aberta. O ventilador ligado, sem cessar, Matheus, e janela aberta. E um balde de gelo ali do lado. Que isso? É nu! Vocês gostam? Tá aí. Próximo livro é esse, gente, ó. Um, dois, três e... Série, uma história de amor real. Remitat, um, dois e três. Ó! Gente, esse Remitat aqui foi o meu primeiro bipolar. Foi o primeiro livro com o mocinho, com bipolaridade que eu li. Má, esse aqui tem mais tempo. Quando você leu, você apaixonou, né? Nossa, você lembra, Matheus? Lembro, nossa. Gente, é uma das melhores séries que eu li, né? Quem já leu sabe do que eu tô falando. Quem não leu, leia, que é uma dica de ouro. Meninas e Meninos. Eu vou ler a sinopse só do livro 1, gente. Pra vocês terem uma noção, né, Matheus? Sim. Depois vocês olham lá. Na Amazon tem os três completinhos. O link vai estar aqui na descrição pra vocês olharem. Viu, meninas? Todos os livros que a gente citar aqui, gente, o link tá aqui embaixo na descrição, tá? Remitat tem a reputação de ser um bad boy dentro e fora. É conhecido também pelo corpo escultural, pelo poder sexo e selvagem que emana de cada gota de suor, levando toda e qualquer mulher que o veja a um verdadeiro frenese. Gente, o homem é perfeito. Excetuando a bipolaridade, né? É. Até isso faz ele ficar bacana, porque depois que ele dá as loucuras dele, a gente quer cuidar, porque ele sofre depois ter. Ah, tá. Em seus olhos brilha um desejo brutal, devastador e real. Broke, uma especialista em fisioterapia esportiva, é contratada para manter aquele corpo funcionando como uma máquina mortal. Esse parecia ser o emprego dos sonhos, mas ao circular pelo perigoso circuito de lutas clandestina com o tato de sua equipe, Broke passa a ser dominada por um novo sentimento. Até eu, se trabalhasse com o Remi. Passa a ser dominada por um novo sentimento, um fogo e uma necessidade com as quais ela não sabe lidar. O que começa com um simples flerte pode virar uma obsessão sexual incontrolável. Terríveis segredos serão revelados e Broke deverá lutar para manter-se sã, discernindo o que é real e o que é pura ilusão de seus próprios sentimentos. Gente, maravilhoso. Uma das melhores séries que eu li, né? Super mega, mega, mega hot. Quem leu sabe que é maravilhoso. Quem não leu, por favor, leia. É uma trilogia. Tem completinha na Amazon. E o próximo, gente, é esse aqui, ó. Um, dois, três e... Gente, eu li esse livro na mesma época que eu li o Remi Tati. É mais ou menos na mesma época esses dois. Eu fiquei viciada nesse bipolar mate, gente. Maps, como queiram. O livro é espetacular, gente. O mocinho é... Esse é o... Ganha dos dois de cima, de bipolaridade. O homem é louco. Louquinho de pedra. Eu vou ler pra vocês. Quando a jovem Gisele começou a trabalhar na casa dos Campbell, como criada, nem imaginava que sua vida jamais seria a mesma. Mas Matt, o filho mais novo do casal, é um homem frio, atormentado, de forte personalidade e caráter totalmente instável. Assim que vê a garota, passa a desejá-la e quer submetê-la à sua vontade. Mas Gisele, que não é uma mulher submissa, logo recuperará o controle da situação. Refugiados na clandestinidade, darão início a uma paixão insaciável. Contudo, quando sentimentos como ciúme, medo e desconfiança começam a tomar posse do casal, ambos veem seu amor posto à prova. Será esse amor suficiente para que os dois titãs se rendam e consigam superar seus medos? Gente, a história é maravilhosa, gente. É lindo. Ele tem ataques de bipolaridade. Ele consegue destruir tudo, as coisas de casa. Ele persegue a mulher, ele é louco, ele é alucinado. Ele precisa de tratamento urgente, gente. Mais um livro. Sabe aquele livro que vocês começam a ler e não conseguem parar, Marcos? Sim. É esse aqui. Você lê, gente, cada página virando uma desesperada para ver a segunda, desesperada para ver... Gente, é uma delícia, é uma delícia esse livro. Então, eu recomendo demais esses três mocinhos bipolares. Jonas, Remy e Matt. Marcos, você me falou assim, eu lembrei de dois livros. Um eu lembro o nome e o outro não. Vê se você lembra com a descrição. O cara, ele perdeu a família. Quando ele perdeu a família, ele trabalhava com os governos russos. Aí ele perdeu a família, aí ele ficou doido. Aí ele virou sociopata. Você lembra que você me contou essa história? Aí ele foi atrás da última pessoa que sobrou da lista. Eu lembro. Eu vou colocar aqui para vocês, gente. Para vocês assistirem. Tem resenha aqui no canal, viu? É uma série, eu acho que tem três ou quatro livros. Eu não lembro o nome, mas a resenha está aqui. Vocês podem assistir. Meninas e meninos, eu recomendo muito esse. Que esse eu fiquei doido para ler pela história que a Mari contou. O jeito que ela contou ficou muito bom. Recadinho, Matheus. Então, meninas e meninos, eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se você não deixou. Se inscrever no canal para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos. Seguir a gente nas redes sociais, que é o Instagram, Twitter e Facebook. Está tudo aqui na descrição, tá, meninas e meninos? Todas as nossas redes sociais, né Mari? Isso. E não se esqueça do Spotify, que a gente põe resenha lá também para vocês ouvirem offline. E o Instagram? Ah, e o Instagram que eu criei também, vai estar aqui na descrição para vocês. Meninas e meninos. Isso. Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado. Gente, se vocês não lerem agora, guarda, tá? Porque esses três bipolares, assim, vocês vão ver. Vai virar mocinho de guardar aqui no coração. Matheus? Oh, meu Deus. Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui no meu cabelinho. Oh, meu Deus. Chapinha. Então, meninas e meninos, espero que é para vocês. Beijinhos aí, Matheus. Bye, bye. Bye, bye. Meninas e meninos. Meninos e meninos. É uma trilogia. É uma trilogia. Tudo certo? Gente, eu li esse livro na mesma época. Crrrr. Tchau. 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 Tchau.